Olá, nesse segundo episódio da nossa trilha do analítico do FGTS Digital, vamos abordar os filtros do estabelecimento e obra tomador. Como a gente viu no episódio anterior, o nosso analítico do FGTS Digital não muda muito a interface do que já vem sendo apresentado nesse relatório Para as outras obrigações, né, ISS e IR, porém a gente precisa ter alguns apontamentos quando a gente passa a conferir o FGTS, né Nós sabemos que o FGTS tem um comportamento um pouco mais diferente do que as outras obrigações Uma delas é esses filtros, né, no FGTS esses dois filtros passaram a vir com mais ênfase na conferência Que antes não tinha tanto, mas agora precisa ser primordial ao entendimento do que preencher em cada um deles E quando utilizar um, quando utilizar o outro ou quando utilizar os dois, né Então aqui eu trouxe para vocês, né, um ênfase nesse nosso segundo episódio sobre esses dois filtros O filtro estabelecimento, ele é informado, ele pode ser informado sozinho Então você pode estar emitindo um relatório somente com a empresa, que é obrigatória E o estabelecimento, marcar aqui a flag de FGTS e o sistema vai conseguir te mostrar, né Refletir ali o espelho do relatório Ele não vai conseguir fazer essa geração quando você tem obra tomador, né Então quando você tem obra tomador, obra de terceiros ou obra própria ou tomador de fato Se utilizar somente o estabelecimento, por quê? Porque se você tem obra tomador, os empregados não estão alocados somente no estabelecimento Eles também estão alocados em uma obra ou um tomador Então aqui no analítico, se a sua empresa tem obra tomador Você precisa informar o estabelecimento e a obra ou tomador responsável que você está querendo conferir Tanto o estabelecimento como a obra tomador, os filtros são multi-empresa Então você consegue clicar nesses três pontinhos, expandir e marcar se você quiser mais de um estabelecimento E também marcar se você quiser ver mais de uma obra Por exemplo, a minha empresa só tem um estabelecimento, mas eu tenho 10 obras Ou 10 tomadores ou 5 obras e 5 tomadores Ligados a esse estabelecimento Então quando eu for emitir meu relatório, eu preciso informar a empresa, que a gente viu no episódio anterior Informar o meu estabelecimento E vir aqui na obra e informar a minha obra Se eu quiser verificar separado Eu seleciono somente o código da obra ou do tomador aqui e emito o relatório Se eu quiser emitir o relatório de uma forma geral Que ele traga de uma vez todos os meus tomadores que eu tenho Ligados a esse estabelecimento Eu venho aqui nos três pontinhos e marco os tomadores que eu necessito Então pode acontecer de você marcar o estabelecimento E não informar a obra e você tem a obra ou tomador E quando for emitir, visualizar o relatório, ele informar que não há dados a serem visualizados Então é porque você não está completando a informação para o sistema coletar os dados Então é importante Tem uma obra ou tomador com empregados inseridos Precisa informar no relatório A empresa, o estabelecimento em questão E as obras ou tomadoras que tiveram aquela movimentação Certo? Então esse é o sentido E quando usar esses filtros E como usar É importante ter a atenção dele Porque às vezes você pode gerar um tempo de atendimento Somente porque não está conseguindo emitir o relatório Mas é somente por conta que você não está informando Uma informação obrigatória Que precisa para reunir os dados Então fico feliz que tenha ficado até aqui Espero que tenha gostado do nosso segundo episódio Fica ligadinho com o nosso terceiro episódio Nós vamos continuar explanando Os filtros do analítico E será a vez do filtro lotação Então até lá Tchau 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 Tchau